A dupla portava duas armas de fogo e também munições. Jonathans de Lima Traba, de 28 anos, e uma adolescente, estavam nesta motocicleta quando foram abordados por policiais do grupamento Giro. A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo. Ao abordar, foi verificado que os dois portavam arma de fogo, também fizeram consulta na motocicleta, constatou-se que era produto de roubo e furto a motocicleta. E ao entrevistarem os indivíduos, eles confessaram que fazia parte de facção criminosa. Aqui na delegacia de flagrantes, os dois acusados foram indiciados pelos crimes de receptação e também porte ilegal de arma de fogo. Segundo as informações da polícia militar, os dois acusados agiam na região como segurança de uma organização criminosa. E estavam ali fazendo rondas no intuito de proteger a região, proteger os seus comparsas de um possível ataque de uma outra facção. O oficial do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar disse ainda que a ação dos policiais do Giro, além de tirar armas de circulação e prender suspeitos, evitou novos crimes. Todas as operações estão acontecendo em todas as partes da cidade, só que tem aqueles focos, através da nossa análise criminal, aqueles focos onde está acontecendo o maior índice de crime e é lá onde a gente está intensificando. Dessa vez, mais uma vez, na verdade, foi bem sucedida a operação.